Olá galerinha, passando aqui rapidinho com um vídeo rápido para mostrar minhas pimentas de cheiro se você conhece essa espécie, deixe um comentário aqui embaixo olha galera, são 5 pezinhos todos carregados olha, não sei se vocês estão enxergando, está meio escuro, deixa eu passar aqui para o outro lado toda florida, olha, toda florida, olha, já tem, parece uma flor olha, já colhi foi muito, bastante, mas está carregado de flor e de pimenta de cheiro olha aqui, será se está na época de colher? olha aqui, olha, parece uma florzinha tem 5 pezinhos aqui e 3 pezinhos aqui, todas carregadas, todas floridas espero que você tenha gostado e até mais e aí 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 e aí